E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois smartphones bem interessantes que, olha só, quem é o especialista aqui no Pocophone, o Gesso. Provavelmente você já conhece, mas se você não conhece, eu vou deixar o link do canal do Gesso aqui na descrição, você acessa lá, porque sim, ele já gravou 32 vídeos do Pocophone. E hoje nós vamos conversar sobre... O substituto dele. É, nós vamos conversar sobre esse rapazinho aqui, o Redmi Note 8 Pro, que muito provavelmente não veio para substituir, mas é uma opção interessante para quem estava pensando em comprar o Pocophone. Justamente. O Pocophone, até certo tempo, ele era a opção mais barata para quem queria o desempenho máximo. Era o rei do parquinho. Pelo menor preço possível. Mas esse aqui eu acho que tomou o lugar dele, hein? Vamos botar nesse vídeo aí. Espera aí, vamos fazer o seguinte, vamos puxar a vinheta e a gente continua esse vídeo. E lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, porque isso é muito importante. É importante ou não é, Gerson? Muito. Nossa, é doido. Então clica, clica logo agora. E não esquece, link do canal do Gesso na descrição, corre lá para conferir todas as novidades. Ah, e sim, eu não estava brincando não. Ele gravou 200 vídeos, não, era 32, agora eu já aumentei para 200. Não, porque ela vem muito, ela vem muito. Não, a gente já perdeu as contas, a gente viaja muito, fica nos eventos, muita gente me para e fala, Gerson, comprei o Bocophone para a sua casa. Sim, eu já presenciei isso. Eu fico besta, cara, porque realmente foi muita gente. É verdade. Xiaomi, se estiver vendo o vídeo aí, lembra de mim, porque eu ajudei a vender muito o Bocophone aí. Por falar em Xiaomi, né, a gente está, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos no lugar diferente. Olha a bolsinha, pega aí a bolsinha aí, ó. Estamos no hotel aqui, a convite da Xiaomi. Que inclusive, ó, lançou ele hoje. A gente está gravando esse vídeo depois do evento de lançamento do Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro aqui em São Paulo. Mas vamos focar, vamos focar aqui no que interessa. Para quem queria comprar, o Bocophone é até um pouquinho caro, se eu não me engano ele já teve... É, já dá uns 1.700, ele subiu, teve uma subida, porque se eu não me engano, ou ele saiu de linha de fato, ou a produção dele deu uma amenizada, né, ele não está sendo tão produzido como antes. Ele tende a subir um pouquinho o preço. Isso. E o rapazinho aqui, que é o Redmi Note 8 Pro... Está bem mais barato. Baixou bastante, ele foi lançado bem caro, mas já está bem mais em conta. Mas me diga você, eu fiz o unboxing dele, mas não tive tempo ainda de testar ele a fundo mesmo. Destei jogos, rodou muito bem, achei que ele rodou realmente muito bem. Mas diga você aí, porque quem queria o Bocophone? Quem é? Diga aí o perfil do cara que queria um Bocophone. Quem queria Bocophone, que me procurava? Eu quero ter o aparelho com o melhor desempenho possível pelo menor preço. Eu, sem sombra, com o Bocophone. Compre o Bocophone. Eu nem pensava duas vezes. Toma-lhe pouco. Agora, se a pessoa me perguntar, eu vou recomendar esse aqui. Eu testei ele por quase duas semanas, e assim, quando ele foi lançado, eu já peguei e fiz um vídeo. Esquenta, a Xiaomi lançou. Antes de você ter ele, saiu um burburinho por aí. Eu me precipitei. É, verdade. Até ele criei. Eu desci, ele ia correr com você. Tenha paciência. E teste o aparelho, depois você faz. Mas não, eu fiz logo. Tinha visto uns vídeos, achei que realmente era assim. Aí eu fiz o seguinte. Comprei o Note 8. Estava usando o ROG Phone da ASUS. Botei de lado, passei tudo para o Note 8 Pro e já comecei a testar. Primeiro teste que eu fiz, eu até postei no canal. Jogos, né, nele, Fortnite, PUBG, Call of Duty. Joguei Call of Duty por quase uma hora. Foi. Para ver se esquentava. Você botou para atorar a mesa e depois largou o... E largou o laserzinho lá para ver a temperatura. Bota na tela aí para a galera ver. Aí o que acontece. O aparelho chegou no máximo, no máximo. Eu joguei muito, cara. Muito, muito. O máximo que o aparelho deu foi 45 graus. Que é o padrão. É padrão isso. O Snapdragon 855, ele dá isso e às vezes até ultrapassa, cara. Sim. Um Mi 9, um S10 que tem Exynos também. É porque a galera tem que ter em mente que quanto mais potência, inevitavelmente ele vai aquecer, cara. Aí é onde está. Ele tem que ter um trabalho muito bom de dissipação de calor. E ele tem. Ele tem o líquido... Resfriamento líquido. Resfriamento líquido, que faz com que ele não esquente tanto. Então, ele é feito justamente para pessoas que querem alto desempenho e não quer abrir mão aí, não quer gastar muito, né? Comprar, por exemplo, um aparelho da série 800, que geralmente custa bem mais caro que ele. Sim. Eu já cheguei até a fazer uns vídeos no canal. Muita gente procura... Tem um certo público, né? Tem gente que quer o Note 8 Pro, mas tem gente que quer um aparelho mais completo, com câmeras melhores, tela AMOLED. Sim, tem isso também. Optar por um Mi 9 Lite. Porém, que é exatamente o que o GZL colocou no título aí. Ele é o mais potente possível pelo menor preço? Sim. Eu até comparei, eu acho que você fez também um comparativo contra o Mi 9T. E por incrível que pareça, o Note 8 Pro consegue rodar tão bem e até em alguns momentos parece até ser superior para rodar os games, né? Roda num gráfico... É porque, na verdade, o processador MediaTek, que a gente até tem um preconceito muito grande com os processadores da MediaTek. É o G90T. Ele é um processador focado, não é que ele é só para game, não. Ele roda tudo tranquilo, mas o foco dele é alto desempenho para jogos. É, ele tem umas CPUs que é uma das versões da Cortex mais recentes. Fora que o clock que essas CPUs rodam é mais alto que o do 665, chega até um nível próximo... Já pula ali para os 700, né, quase? Sim, parece mais um processador da série 700. Já puxa para lá, então, pelo preço da linha 600 da Qualcomm. Então, não é um processador qualquer MediaTek. Você escuta, ah, o Redmi Note 8 Pro tem um processador MediaTek, aí todo mundo já faz, vixi! É, mas não é porque a galera faz sentido. Sim, eu mesmo tinha esse preconceito. Até eu testar o G90T, eu tinha esse preconceito com a MediaTek. Mas ainda bem, porque isso é positivo, querendo ou não, quem odeia a MediaTek aí, ponha na sua cabeça, é importante que as empresas melhorem para que tenha mais concorrência. Isso, para ver concorrência, e se tem concorrência, vai ficar mais barato tanto uma como a outra. Tanto mais barato, quanto cada uma querendo a Qualcomm, querendo melhorar cada vez mais pelo preço melhor. A MediaTek vem aqui, se vinha a outra também vai, tenta vir. Olha aí, a Qualcomm lançou o Snapdragon 730G. G. 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 GZL, né? Que onda é essa? Eu achei que era em minha homenagem, rapaz. Porque é gamer, né? Ai, dentro. Não, não, não. Mas enfim, aí a MediaTek fez algo parecido, botou um G também. Sim, um G que é... 90G90T. Aí, pô, a gente já interliga ali. Será que a MediaTek quis chamar a atenção do público que lançou, que viu o lançamento do 730G? E foi exatamente isso. E a gente viu os testes. Cara, a gente pega aqui, um dos maiores destaques desse aparelho também, é a GPU, cara. É uma GPU Mali, a última geração dela, que roda uma quantidade de MHz bem mais alta que CPUs dos Snapdragon, cara. Intermediários, né? Sim, sim. Chega a ser impressionante o que ele consegue rodar, cara, de gráfico. Mas você me disse que ele tem um ponto negativo, esse processador, que é o Spectra, né? O estilo Spectra, tá? Ah, justamente, justamente. O que acontece? Eu já até fiz um vídeo, o GZL vai soltar em breve aí também. Já deve ter soltado, não sei. Comparando as câmeras desse aparelho... Ainda não. Com o Mi 9 Lite, o próprio Redmi Note 8. A gente já sente diferença em algumas coisas. Por quê? Acho que o maior destaque do aparelho não foi nem jogo. Aqui no Brasil, pra vocês terem noção, a Xiaomi deixou bem claro o seguinte. Ah, é o primeiro aparelho do Brasil com 64 megapixels. É. É o tamanho de megapixels. Tanto megapixels. Justamente. E a câmera dele não é a melhor na faixa de preço. Não é. Não é porque tem 64 megapixels que vai ser a melhor câmera, não. O que acontece? Nem só de quantidade de megapixels e de sensor vai viver um celular. Sim, sim. Ele tem que ter... O processador não é só desempenho também. O processador, o chipset completo do aparelho, ele tem a parte de processamento e tem a parte também do espectro, que vai ser as compatibilidades, que ele vai ser, obviamente, compatível, né? Como ele manipula as imagens, a questão de cores, de nitidez. Porque não é só câmera. A inteligência artificial. O processador, ele tem uma tarefa gigantesca em relação a quando você tira uma foto, um pós-processamento. E, infelizmente, ainda a gente percebe que... Tem que amadurecer. É, a gente percebe que esse processador, ele ainda não trabalha tão bem quanto os da Qualcomm nesse aspecto. Mas... É bom. Nossa, é muito bom. É isso que eu ia dizer. Mas é ruim. Tira uma foto... Não é. Pronto. Ele vai colocar na tela pra vocês aí. Uma foto em 64 megapixels tirada aqui na câmera nativa, em um ambiente bem iluminado. Cara, você pode dar zoom e vai cansar o dedo de dar zoom e você vai ver como a qualidade é absurda. Porém, que até no próprio Mi 9T já bate ele facinho. É. Facinho. É que a gente, digamos que a gente esperava um pouco mais, né? No quesito câmera, no quesito processamento pra jogos... Sim, porque a gente bateu o olhar ali no processador, meu Deus, que desempenho é esse? Aí foi na câmera, fez uns comparativos e já não gostou tanto assim da câmera. Mas o desempenho dele, por esse preço, não existe nenhum outro. É pronto. É isso aí. Vamos resumir aqui. Vamos resumir pra galera que tá na dúvida. Então, digamos que ele poderia ser considerado um novo Pocophone, que era um aparelho focado em gamer, em potência, mas... Um detalhe aí sensacional. Muita gente odiava o design do Pocophone, mas esse é bonito. É. Tinha a versão verde, cara. Eu já ia até comentar sobre isso, porque tipo, o Pocophone, você tinha que abrir mão de beleza, matéria de construção, material de construção. Sim, aqui o material é topo. Aqui nós temos o Gorilla Glass 5, tanto na frente, quanto atrás. E foram um conjunto de câmeras aqui. Não é um materialzinho, não vou dizer vagabundo, mas plástico, né? Digamos que, ah, nossa, teu celular é um celular simples, é todo de plástico. Esse não, esse é um vidro e um vidro realmente de muita qualidade. Então, digamos que ele seria um Pocophone melhorado, na sua opinião? O que você disse pra galera? Sim, até mesmo por conta das câmeras, que se a gente comparar, o Pocophone tá um pouquinho antigo já. E as vantagens, esse aqui tem mais possibilidades de câmeras, o design é mais bonito, ele tem infravermelho, coisa que o Pocophone não tem. Sim, sim. Além do resfriamento líquido, ele também tem 4.500 mAh de bateria. Ah, é, tem esse porém também, cara. A bateria dele ainda é mais potente. Então, por mais que a gente possa parecer que a comparação é ridícula da nossa parte, falar, pô, o Pocophone não tem nada a ver com a linha Redmi. Poco é uma coisa, a Redmi é outra. A gente tá falando em experiência de uso, né? Experiência de uso e preço. Pocophone você focava em alto desempenho pelo preço legal e o Redmi Note 8 Pro você vai fazer meio que a mesma coisa, né? Focar em desempenho, mas não vai abrir mão de beleza, que eu achei bonito ele. Sim. Bem construído e preço, né? Porque ele tem um custo muito legal. O custo dele é ótimo. É tanto que, eu vou deixar o link na descrição para a loja confiável, parceira aqui do canal, se você quiser ver a questão de preço. Não adianta a gente falar preço aqui agora, porque essas coisas sempre oscilam muito de acordo com o dólar e tal. Pelo menos costuma baixar mais, então dá uma olhada na descrição aí. A não ser que o dólar pipoque para cima. Mas, de qualquer forma, vou deixar o link na descrição, se você quiser adquirir ou se você quiser só ver a questão de preço, clica no link, confere lá. Se quiser comprar, é confiável lá, amazon.com.br. Então, vamos finalizar o vídeo com um resumo geral. É uma opção... É a melhor. É a melhor opção para quem quer o máximo de desempenho possível pagando nessa faixa de preço que ele está incluso. Sim. Agora, se você quer o meio termo disso tudo, se você não joga tanto assim e quer ter uma câmera boa, uma tela melhor, pode ser que o Mi 9 Lite seja melhor. Mas, eu com certeza você que clicou no vídeo, viu esse título. O foco do cara é... A sua intenção, o que tem na sua cabeça, eu sei que é ter o melhor celular quanto ao desempenho, né? O melhor desempenho possível pelo menor preço. O cara viu o nome Pocophone, ele já lembra jogos. Sim, sim. Já lembrou ligou a jogos. Aí você vê o processador G90T. Você já está ligando a jogos também. É. Porque é top. Esse G... Esse G... É de Jeziel, né? Tu falou naquela... Game mesmo. Se eu não me engano, tu falou naquela hora que era de Jeziel. Não, que Jeziel. Foi inspirado em mim, rapaz. Eu não olhou. Tu é doido, né? Que onda. Então, vamos nos despedir da galera aí. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Um forte abraço. Não esquece, link para o canal do Gesso na descrição. Se inscreve lá, galera. Ajuda nós. Um forte abraço e tchau!